Mesmo diante da repercussão envolvendo o nome do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e um esquema de pirâmide financeira, a Delegacia do Consumidor em Goiás, responsável por investigar esse tipo de crime, ainda não foi procurada por nenhuma vítima. Não chega a causar muita estranheza porque nesses casos de prejuízo financeiro, a principal preocupação do consumidor, do investidor, a princípio é reaver o valor que foi investido. Então, muitas vezes, eles acionam primeiro a esfera cível e na tentativa de obter o reembolso do valor investido. Então, eles acreditam que pode ainda haver esse reembolso. Mas pelo menos seis casos só na capital estão em andamento sobre a prática de pirâmide financeira. Entre eles, estão promessas de retorno financeiro expressivo em pouco tempo. As propostas são de investimentos desde eletrodomésticos até a venda de ouro, com aplicações que renderiam lucro atrativo num curto espaço de tempo. Eles montam uma empresa aqui, existe uma empresa no país e os investidores criam o artifício de que essa empresa tem uma parceria com a empresa em outro continente, no caso a África, onde há extração desse minério. Fala que esse ouro vai ser extraído da África e vai ter um rendimento, um lucro acima do valor do mercado. Consequentemente, essas outras pessoas, mais pessoas vão tomando conhecimento desse investimento e essas outras pessoas que vão investir no seu capital, esse capital é utilizado para pagar os primeiros. Então, na verdade, não existe o produto, não existe o ouro. Essa remuneração inicial, esse lucro é pago por outros investidores. Ronaldinho Gaúcho virou réu num processo que tramita na Justiça Goiana. Uma audiência sobre o caso foi agendada para o dia 22 de maio. 150 pessoas entraram com uma ação civil coletiva. A ação pede o pagamento de 300 milhões de reais por danos morais e para pagar os valores investidos na empresa 18K Ronaldinho, que tinha o ex-jogador como sócio. 90% dos investidores são investidores humildes, que acreditavam numa rentabilidade de uma empresa, tinha uma credibilidade, vamos dizer assim, que tinha uma marca, que tinha um selo, vamos dizer assim, de certificação da Abra Network, e tinha uma pessoa forte, com uma imagem forte da 18K Ronaldinho, que era o próprio Ronaldinho Gaúcho. Esta vítima disse que foi atraída pela empresa do ex-jogador com promessa de rendimento de 2% ao dia. Ela chegou a investir mais de um milhão de reais no negócio. Conseguiu resgatar parte das aplicações, mas ainda tem 400 mil reais para receber. Ele admite que caiu no golpe da pirâmide financeira. A imagem de qualquer celebridade em um negócio atrai pessoas, mas a imagem de uma celebridade desse âmbito, sendo dona, estando no nome de um negócio, atrai com muito mais facilidade. A pirâmide financeira é todo um negócio que oferece ganho fácil, lucro exorbitante com retorno garantido, promessa de ganhos extras ao indicar novos clientes, quando falta informação sobre o produto oferecido, sobre a empresa responsável por cuidar do dinheiro e sobre os donos. Um escândalo clássico de pirâmide financeira aconteceu em 2005. O grupo Avestruz Master oferecia contratos de compra e venda de avestruzes, com compromisso de recompra dos animais. Quem investisse numa ave de 18 meses ganharia um retorno de 10% sobre a aplicação até o mês em que a ave fosse readquirida pela empresa. 40 mil investidores no Brasil foram lesados, 30 mil só em Goiás. Em 2010, a Justiça Federal condenou o dono da Avestruz Master e os dois filhos dele a indenizar os investidores em 100 milhões de reais. Gerson Maciel, controlador do grupo, morreu dois anos antes da decisão. Geralmente as empresas criadas para praticar o golpe de pirâmide financeira, elas são empresas novas, porque esse golpe não dura muito tempo. Porque à medida que os investidores param de investir, a empresa quebra, porque trabalha somente com recursos dos investidores, não tem recurso próprio. Diversas fraudes envolvendo a pirâmide financeira foram descobertas recentemente no Brasil. Uma prática considerada crime contra o sistema financeiro. Se for comprovado que a empresa vendeu investimentos financeiros no esquema de pirâmide, os sócios podem responder pelo crime de estelionato. O crime de estelionato também prevê essa obtenção da vantagem indevida pelo autor mediante o artifício ardil ou fraude praticada contra esse cliente. Então, no crime de pirâmide financeira também, a gente pode visualizar também o crime de estelionato, que prevê uma pena mais alta, que é uma pena de até cinco anos, ao passo que a pirâmide financeira prevê uma pena máxima de dois anos.